Grid, primeiro piso do portal Autoshop, chegou na Pedro II, entrou no portal à direita, vai estar essa loja linda aí esperando por você, com o estoque variado, de qualidade, de procedência e claro, com oferta imperdível. Cada carro mais grito que o outro, hein, Alif? Vamos começar? Isso mesmo, Ana, vamos começar. Vou começar aqui, pessoal, pelo SUV. Eu tô com esse Hyundai Creta 2023, ele tá com apenas 30 mil km rodado e eu tô vendendo ele no preço de R$ 138,900. Dando dois anos de garantia, viu? Ah, é? Dois anos de garantia? Olha só, você sai de carro bonito, com dois anos de garantia, com preço especial e claro, pode comprar de olhos fechados aqui na rede. Vamos falar agora de raridade, um CrossFox com teto solar, hein? Isso mesmo, Ana. CrossFox 1.6 com teto solar, ele tá saindo pelo preço de R$ 46,900 e eu tô dando dois anos de garantia nesse carro também. Também dois anos de garantia? Isso mesmo, Ana. Meu Deus, tá bonzinho demais hoje, hein? E olha só, aqui também tem moto pra você. Vem aqui, Alif. Fala dessa moto pra quem gosta, hein? Vamos lá. Isso mesmo, Ana. Essa aqui é a CB500F. Tá com 18 mil km rodado e tá saindo pelo preço de R$ 36,900. Ó, que moto bonito, hein? Quem gosta, vou te falar. Essa você vai arrasar por aí. O bom da grid é isso, tem variedade, né? Tem facilidade na hora de comprar também, vocês fazem o melhor negócio, né? Isso mesmo, Ana. A gente parcelamos no banco até de 48 vezes, 60 vezes e no cartão de crédito a gente faz até de 21 vezes. Olha que sensacional. Não tem desculpa. Aqui na grid você sai com o seu novo carro. Então acelera, né? Acelera. Acelera, vem pra grid.